Existe tempo ainda de agradecer pelo ano que passou e projetar a sua vida para frente, com novos ideais e boas ideias para o próximo novo momento de um novo ano. Com tudo o mais importante é agradecer e compartilhar o melhor de você com quem você ama, respeita, admire. Para isso se faz necessário desapegar e dar espaço para as novidades de cada novo amanhecer. Um novo ano é tempo de parar e pensar, revendo suas prioridades, abraçar sonhos e fazer deles realidade. Sonhos que façam sentido, preservando a fé e as coisas boas, a fim de fluir de seu interior o seu melhor. Para esse novo ano, leve com você apenas o que realmente possui algum valor que o dinheiro não pode comprar. E se busca prosperar em alguma coisa, preserve a sabedoria e com muita inteligência conduza seus projetos com o máximo de resiliência possível. Se reinventando sempre, emergindo sempre e a todo momento das profundezas do fracasso. O fracasso não é o fim, é apenas um motivo para um novo momento, um novo recomeço, uma forma real de ressurgir do nada para se tornar tudo que possível for. Aprenda a discernir bem as coisas, a compreender melhor as situações e a usar de boas práticas que tudo irá bem mesmo em meio a qualquer tribulação. Não importa se são forças da natureza ou poderes desconhecidos, resista mantendo a sua fé em quem nos fez, fez a cada um de nós. Supera as barreiras, da vida, ultrapasse os limites de sua própria capacidade, renove suas energias e siga adiante não olhando mais para trás, que tudo irá bem. Não existe problema que tenha maior poder que a própria solução, faça assim que tudo te irá bem. E não espere que será fácil, pois, não será. Porém, perseverando sua vitória é garantida e certamente usufruirá dos frutos de sua dedicação. Desapegue e deixe para trás de tudo que fez, e pode vir a te fazer mal. Agradeça pelas bênçãos alcançadas e siga nessa jornada que se inicia. Eu poderia te desejar muitas coisas, mas prefiro desejar a presença de Deus na sua vida. Assim, sei que nada te faltará. Feliz 2022. Feliz 2022.